Guilherme Gêmeos Pereira vai cagar, seu pedido é uma ordem. Richard Santos, vou denunciar você. Não, Richard, não me denuncia. Salve, rapaziada. Beleza, tá começando mais um vídeo de um top aqui no canal. E hoje, gente, eu vou ler o comentário dos inscritos. Espero muito que vocês gostem. Bora lá. Bruno Barbosa, oi, faz vídeo fake do Renaldão. Ó, gente, eu vou fazer vídeo fake só por causa dele. Leandro Souza, se o teu canal não presta, o dela também não. Ai, amigo, não faz isso não que eu vou chorar. Daniela Surrécio, essa youtuber é mentirosa, gente. Ela me chamou de mentirosa. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Cássio Douglas, eu te odeio, só que eu não te amo. O quê? Eu não entendi. Joãozinho do Grau, seu vídeo teve 2 mil em 10 horas, o dele teve 300 mil em 10 horas. Nossa, amigo. Ah, não, é. O Mundo do Nicolas, faz análise do canal da Elu, tem amigo. O seu pedido é uma ordem, eu vou fazer. Nete Ferreira, qual é a sua cor preferida, amiga? Eu amo rosa. Meu sonho é ter um camara amarelo rosa, vou conseguir. Alice, me divulga, Angélica. Eu quero ser igual você, famosa. Oi, Alice, você já é famosa. Gente, vamos lá no canal dela ajudar ela. Guilherme Gêmes Pereira, vai cagar. Seu pedido é uma ordem. Gui Maneirão. O minguado também faz vídeo fake. 5 maneiras de trollar seus amigos. Faz esse vídeo, por favor, Gui. Eu vou lá no canal dele conhecer. Raíssa Lima. Vídeo top. Faz a parte 2 do Lendo Comentários. Amiga, esse vídeo é pra você. Raíssa Lima. Fofa, eu queria dizer que não liga quando as pessoas comentam coisas ruins. Só liga para os bons. Ai, amiga. Raíssa, você é um amor. Muito obrigada. Minha irmã Michele. Oi, minha irmã. Já estou te assistindo. Bora correr atrás dos nossos sonhos, galerinha. Ó, gente. Você ouviu? Bora correr atrás dos nossos sonhos. Ana Starr. Você é uma filha da mãe. Amiga, você tem muita raiva de mim. Tiago Gidwars. Me dá um coraçãozinho, por favor. Amigo, todos os corações para você do mundo. Lory Bunny. Eu quero muito que você jogue house design, por favor. Claro. Criatura Trindade. Perdão, inscrito. Já não sou seu inscrito. Ah, não, amigo. Se inscreve de novo. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Elo, agora fala que tu nunca fez um vídeo fake. Vídeo do Marshmallow é combinado. Gente, toda série é combinado. Cadê ele? Cadê ele? Estou aqui. Ai, ai, não. Gravada. Ai, 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 ai. Simão, cá tem inveja o quê? Será que ele quis dizer que eu tenho inveja? What? Zewius TV. Te odeio, amigo. Mas eu te amo. Tamo junto. É nóis. João Pedro. Oi, Angélica. Você é boazinha. Então, pode parar de fazer análise do Hinaldinho. Em vez disso, você pode chamar ele para fazer alguma brincadeira ou fazer vídeos, tipo, reagindo ao vídeo deles. João Pedro. Muito obrigada pelas suas palavras. Julia Silva. Eu queria tanto ter um polvinho bipolar. Ai, amiga. Se eu tivesse dinheiro, eu ia te mandar um por CEDEX. Mas esse aqui, ó, é pra você. Emily Rafael. Se você respeita o trabalho dele, então por que prejudicou ele? Agora todo mundo tá falando que o Hinaldo perdeu a graça. Nossa, amiga. Gente, é sério? Não, gente. O Hinaldinho não perdeu a graça. Gente, eu sou inscrita no canal dele também. Mais de tudo, vídeos. O rei do gado. Achei. Amo seus vídeos. Essa é pra você. O rei do gado. Josué Player. É combinado mesmo. Você tá certíssimo. Tamo junto. É nóis, amigo. Richard Santos. Vou denunciar você. Não, Richter. Não me denuncia. Na moral, hein? Desenhos Games. Angélica. Você precisa ir no canal do Nicolas. Ele fez o mesmo vídeo. Por cima, ele não usou a máscara. Por favor, faz um vídeo analisando. E também ele colocou a câmera na janela. Gente, o Nicolas também é fake. Bora lá. Júlia Silva. Amei a trollagem. Gente, quem assistiu essa trollagem? Que eu fingi estar com corona. Aleatoriamente incrível. João Caetano em O Cara do Porão. Eu vou analisar assim. Igual o jogo. Ricardo Corria. Vai arrumar o que fazia. Ricardo, amigo. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Alisson Alves. Sou louca. Amigo. Sou manu de educação. De vizinho gamer. Eu gosto do seu canal. Obrigada, amigo. Nath Assis. Amo seus vídeos. Gente, a Nath é minha amiga. Vai lá no canal dela que é top. Nutella, Maurício. Você é uma grande detetive. Amigo. Tamo junto. Nós todos inscritos somos. Cookies Blue. Por que você deletou alguns vídeos? E o capitão respondeu. Acho que denunciaram ela. Gente, pra falar a verdade. Eu tomei um strike. Aí eu fiquei com medo. Eu paguei meus vídeos. Eu vou chorar. Isaac Faustino. Respeita o cara. Ele tem 17 milhões de inscritos maior que o seu. Desculpa. Rodrigo Sil. O vídeo fake. Você cortou e depois costurou com linha azul. E quando estava aberto, você meteu coisa. Esse vídeo é fake. Aprovado 100%. Gente, quem assistiu esse vídeo do Polvi não é fake. É uma trollagem. Amigo, veio até o final. Maria Fernanda. Claro que eles têm roteiro, né? Amiga. É verdade. Tipapo FF. Eu gosto muito do seu canal. E eu gosto também quando você desmascar o Reinaldo. É um mito. É um mito. Júlia Silva. Eu gosto muito de brincar de amarelinho com os meus primos e meus amigos. Mas brinco de amarelinho de pé e mão. Aí é difícil, né, gente? Gente, quem assistiu esse vídeo de que amarelinho é pé e mão? Da hora, né? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Uma hora, dancer. Tu tá se achando com esse canal de 38 mil inscritos. Amigo, eu amo meus inscritos. Não, nada a ver, irmão. Masterfox. Se o Reinaldinho quiser banir o seu canal, daqui pra lá é só avisar. Ah, não. Reinaldinho não faz isso. Morre. Léo, Léo. Ai, que burra. Dá zero pra ela. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Olavo Gamer. Lixo. Eu vou chorar, meu Deus. Ai, que maldade, cara. Cana. Ele olhou na câmera no momento 5,58. Eu tinha reparado nisso. Amiga, você também é uma detetive. João Pedro. Eu te amo, Angélica. Mais céu que tudo. Oi, João. Eu também te amo. Muito obrigada. Breno Jesus. Muito bom, linda. Oi, Breno. Tudo bem? Vou lá no seu canal, hein? Junior Gamer. Novos subscritos. Junior, seja muito bem-vindo aqui. Filmes Estúdios. Ela tem tantos inscritos que quase ninguém dá like. Dá like nesse vídeo, por favor. Lucas Eduardo. Acho que dá pra fazer um bolo com tanto ovo. Quem assistiu esse vídeo, gente? Eu tô me sentindo um bolo cheio de farinha, água e ovo. Gabriel. Gente, até o Reinaldo já falou que os vídeos dele é combinado para te perseguir. Ele é meu amigo, mas ele não põe na descrição. É verdade. Pedrinho Start. Por que você não vai cuidar da sua vida, meu? Pelo amor de Deus. Vê ele interessado. Ai, gente. Os comentários são muito engraçados. Obrigado a todo mundo que comentou. Não interessa se foi bom, se foi ruim. Os que comentou bom, muito obrigada. Amo vocês. E os que comentou ruim, gente? Eu amo vocês de qualquer jeito. Gente, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Amo muito vocês. Ó, gente. Lembrando, se inscreva no canal. Deixe seu like. Comenta muito nos vídeos. Daqui uns 15 dias eu vou fazer outro vídeo reagindo e lendo o comentário de vocês. Amo vocês. Bye, bye. Tchau. Tchau.